Fala pessoal, aqui é o Rafa e galera, olha só, hoje eu vim trazer pra vocês aqui mais novidades sobre Lineage 2M que vai sair agora dia 27 de novembro de 2019 na Coreia, tá? Mas antes da gente começar o vídeo, se vocês já puderem deixar um do gostei, eu agradeço, compartilhar então, ajuda demais aqui o canal, tá? Sigam também nas minhas redes sociais, que é Instagram, Rafael Pebraga e Facebook, Rafa Pebraga. Lá, avisa quando eu entro em live e posto alguns vídeos também, beleza? Bom galera, vamos lá. Eu tô aqui no site do Purple, que é o emulador oficial da NCSoft que vai rodar o Lineage 2M, tá? E futuramente todos os jogos da NC. Eles querem deixar tudo padronizado. Esse Purple, galera, ele vai ser um emulador otimizado, feito especialmente pro L2. Então eu aconselho a não usar outros emuladores como Bluestacks, Nox, Nemo, não usem esses emuladores. Usem o oficial Purple, tá? Que vão ter várias features pra gente poder jogar L2. Uma delas é poder rodar em 4K 60fps, galera. É isso mesmo, o Lineage 2M vai ser possível rodar em 4K 60fps. Eu tô aqui nesse site, com um botãozinho aqui, ó, escrito Beta, tá? Pra quem quiser entrar é ncpurple.com. Dia 25 agora, galera, segunda-feira, amanhã, a gente vai poder baixar o Purple no PC. Uma versão Beta ainda, tá? Então, teoricamente, a gente vai poder jogar na Lineage 2M lá na Coreia. Muita gente me pergunta isso. Por enquanto, se nada acontecer, se a NCSoft não obrigar a ninguém usar autenticação por celular da Coreia, a gente vai conseguir jogar lá nos servidores coreanos. Tomara, porque aí eu posso fazer live, mostrar pra vocês aqui no canal, a gente jogando. Mas fica aí essa ressalva, tá? Que eu não tenho certeza. Google Play e Apple Store também vai poder baixar o Purple. Lembrando que não tem como você baixar se você estiver usando o celular normal, tá? Você tem que baixar o VPN da Coreia pra poder baixar o Purple, tá? Não esqueçam disso, beleza? Então, vamos olhar aqui os features, né, do NC Purple. Eles fizeram um vídeo, tá? Eu vou só rodar meio que rápido aqui, ó. Aqui é pra vocês verem o gráfico, olha a diferença. Vou até voltar aqui. Reparem o gráfico aqui do arqueiro quando vem, né, no Purple, em 4K. Olha só a diferença da armadura. Aqui mostra algumas coisas que a gente pode fazer com o Purple, como, por exemplo, criar um chatzinho ali entre o seu clã, tá? Inclusive por voz também. Ó, você pode conversar. Meio que um Discord, vai? Você pode criar um canal e ali jogar com o seu clã, né? Mais ou menos isso, tá? Vamos voltar ali pra página principal e vamos clicar no vídeo que eles fizeram. Eu vou clicar no vídeo que tá aqui, ó. Beleza? Vamos colocar em tela cheia, tá? Vou colocar aqui um pouco da musiquinha do vídeo. Espero não tomar strike por causa dessa música. Acho que não. Ó, eles mostrando aqui, o pessoal se conectando ao Purple, ó. Eu vou até baixar um pouquinho porque a gente não entende poriano mesmo. Não faz sentido, né? Basicamente, ele tá mostrando aqui como é que a gente vai acessar, né? O Purple, baixando tanto pelo Google Play quanto pelo Apple Store. E também pelo PC. Fazer live streams também, ó. Tudo com o Purple. Não vai precisar nem baixar o OBS. Você pode baixar direto, fazer stream direto do Purple. Você vai poder logar pelo Facebook, pela conta NC ou pela conta Google. E aí você, quando você loga, você vai escolher os personagens, ó. Tá vendo, ó. Conta da Google, conta da Facebook, conta do Google de novo. Cara, top, né? Aqui eu vou até dar uma pausa porque achei que é um dos primeiros gameplays que a gente tem do jogo em Sia. Gameplay real mesmo, né? Nada de cutscene. Então a gente pode ver aqui, ó, o tanque, ó. Ele usa uma skill pra puxar um mob. Olha só. Que top, velho. Olha lá. Tipo a skill da corrente, né? E aí ele começa a matar aquele mob Bugbear, sabe? Que tem lá em Glúdio. Não. Glúdio. É, tem nas ruínas, tem lá fora de Jirã, esse monstro. Ali tem uma naga também, vocês viram? Tem uma naga ali, ó. Top, velho. Então o primeiro gameplay. Olha, olha o gráfico da daga que tá nas costas do Dark Elf. Top, né? E vocês podem ver que a gente vai jogar igual no PC, tá? Quando você clicar aqui no Purple, você vai ter a opção pra jogar idêntico ao que a gente joga no computador hoje em dia. Você vai colocar do F1 ao F5 e do 1 ao 5 pra usar as suas skills, tá? E vai poder usar também o WASD pra andar no game. Muitos tanques, né? Na verdade, quase 100% dos tanques hoje do L2 de PC andam com o WASD pra poder turar os boss, né? E ficar tancando, né? Não só tanques, tem muita gente que usa o sistema de WASD pra poder andar no L2 de PC hoje em dia, tá? Então não é nenhuma novidade, só que a gente vai poder ter essa opção aqui com o emulador Purple nativo especial feito pro L2M, tá? Então isso é muito top. Show de bola, ó. Inclusive você pode colocar aqui outras teclas, ó. Z, espaço pra bater, tá vendo? Aí ele tá ensinando, aí você dá ok, aí ele mostra o tecladinho ali, tá vendo? Mostrando a gente utilizando as teclas, né? Utilizando as short keys, né? Aqui ele tá falando que a gente pode montar a PT, ó. Se eu não me engano. E formar o grupo, ó. Tá vendo? Tudo pelo Purple, ó. Aqui uma room, né? Olha lá, uma sala, ó. É o que dá pra entender, tá? Pode ser que eu esteja enganado? Sim, pode ser. Mas basicamente é isso. Inclusive a gente pode ligar, ó. Inclusive pode fazer ligação, tipo Skype, tá vendo? Tem um botãozinho, um telefone ali, ó. Vamos lá. Olha lá, tá ligando, tá vendo? Ligando, aí você liga pra galera toda e faz uma conferência, velho. Top, né? Não precisa nem de TS mais pra jogar, Lineage, cara. E aí, e aqui ele tá mostrando que Tanto a pessoa que tá no Purple no PC E a pessoa que tá no celular Podem entrar na mesma sala e conversar ao mesmo tempo. Então não tem diferença Se você tá no PC ou se você tá no celular. Top, né? Aqui mais gameplay, cara, ó. Mais gameplay. Cara, tá muito lindo isso aqui, velho. Quero ver sua tela inteira, velho. Não esse pequenininho assim, velho. Olha o hype, olha o hype, olha o hype, olha o hype. Mais um gameplay, olha isso. Isso aqui é um dagger? Eu não sei se é dagger, sei lá, velho. Top, é top. Outra função é que você vai poder streamar direto do Purple. Não vai precisar do OBS, não vai precisar de nenhum outro programa Pra poder streamar o jogo. Você faz um clique ali, adiciona a sua câmera E ponto final. Acabou, tá streamando. Não sei se a qualidade vai ser boa Igual do OBS que eu uso pra fazer as streams aqui no canal Mas é uma opção aí Pra quem estiver começando, né? Aqui, deixa eu ver o que ele tá mostrando Eu não sei o que ele mostrou ali Acho que ele mostrou o auto-ataque Tem como usar o auto-ataque Igual o D2 de PC, né? Muito massa, velho. É isso aí. Purple pro Lineage 2M, emulador Muito show. Agora, galera, eu quero mostrar um site Que é o MMO Culture, né? MMO Culture Eles fizeram um resumo Desse vídeo que eu acabei de mostrar pra vocês E eu acho que é legal a gente ler aqui Que eles colocaram direitinho o inglês Aí fica mais fácil Pra gente poder entender, tá? Mas basicamente é o que eu falei, tá? Hoje a NCSoft trouxe um novo game software Que é o Purple, tá? Foi anunciado há meses atrás Mas o Purple foi desenvolvido Pra ter uma cross-plataforma, né? Entre PC e celular, né? Com o Lineage 2M, tá? E aqui eles falam, né? Que ao invés de trabalhar como software Já consolidados no mercado Como o Bluestacks Tem o Nox Player Tem o Memo A NCSoft resolveu fazer um emulador Especialmente pro L2 Que é o NC Purple, tá? Então a gente vai esperar Uma otimização muito maior Do que desses outros emuladores, né? De Android, no caso Beleza? Purple vai suportar até 4K de resolução E 60 FPS Eu já tinha falado, né? Olha isso aqui, galera Essa informação eu não tinha dado no vídeo Apenas PCs que tenham I5 pra cima, ó 3,570 aqui Vai ser o mínimo pra rodar o Purple Então ele vai ser pesadinho Porque 1,5 hoje em dia Já é um processador Vamos dizer assim Meio que top aqui pro Brasil, tá? Então Desde que você tenha o processador I5 Pra cima Você vai rodar o Purple A 4K aqui Caso você tenha também Uma placa de vídeo Que rode 4K Tem isso também, né? Tá aí, né? Pra quem Tiver PC Menos que isso aqui Vai travar Provavelmente É melhor jogar no celular Os gráficos e as texturas Serão superiores Ao do PC Que é essa imagenzinha aqui Que eu mostrei pra vocês Do arqueiro, né? Aqui, ó Então Como se estivesse no celular E no PC A diferença é enorme A versão de PC O field of view da câmera, né? A abertura da câmera Você vai enxergar mais Do jogo, né? Do gameplay No PC Do que no celular Então Mais uma diferença aqui Entre PC e celular Com o Purple Vai ser permitido Logar multiple accounts Ou seja Você vai conseguir logar Quantas contas você quiser Tá? Não vai ter nenhuma restrição Pelo que eu tô vendo aqui, tá? Você vai poder customizar, né? Colocar o WSD Que eu mostrei pra vocês F1, F2 A gente vai ter a função Purple Talk Que é aquela que a gente Consegue conversar com os players, né? Facilmente, tá? Aqui ele fala que A versão mobile também Vai ter o chat Pra poder conversar Que eu mostrei pra vocês No vídeo também, tá? E aqui Uma curiosidade Que eles mudaram o logo Do Lineage Ficou muito mais bonito, velho Olha só Eles colocaram um Uma setinha Ali, né? No meio de Lineage No meio de 2 No caso, né? Tem uma Uma arte ali Que vem atrás, ó Ficou bem mais bonito Assim, cara Top mesmo Porque o Lineage M Que eles faziam Confundia com o Lineage 1, cara Pelo menos Muita gente Que entrava na minha live Achava que era o 1 Que eles colocavam só um M E depois vinha um tracinho De 2 M, né? Aí Acho que assim Vai ficar melhor Lineage 2, né? Muito bonito A função de live stream Que eu mostrei pra vocês No vídeo A NCSoft Tá trabalhando Com possíveis Parcerias de stream Tá? Não sei quais Eles só colocaram aqui A NCSoft Quer que seus players Joguem em qualquer Plataforma Então Eles não vão restringir Os outros emuladores De Android Se você quiser usar Bluestacks Por exemplo Pode usar Só que não vai valer a pena Por causa da otimização Do Purple Mas Vai ter opção Assim como eu falei No começo do vídeo A NC Quer que todos os seus jogos Virem cross-platform Todos eles Vão virar PC e celular Beleza? Aqui tá falando De pagamentos Beleza? Já tem plano De lançar o Purple No marketing global Tá? Estão falando aqui Eles consideraram Inclusive Em rodar No console Olha só Uma versão Do Purple Para console Show Eu poderia jogar Lineage No Playstation Já pensou? Baneiro A NCSoft Tá conversando Com a Apple Para poder permitir Cross-plataforma Entre iPhone Mac Android Tudo Ao mesmo tempo Pô cara Se eles conseguirem Fazer isso É top Aqui fala do nome Que é o Purple Beleza? E aí que dia 25 Agora de novembro Vai estar disponível Para a gente poder Fazer o download Do Purple Beleza galera? Basicamente É isso Tá? Bastante informação Nesse vídeo Mas eu tinha que falar De ter bastante coisa Beleza? Galera Se puderem deixar um gostei Eu agradeço Tá? Compartilhar Ajuda muito o canal Não esqueçam De clicar no sininho Se você já for inscrito Para não perder Nenhum vídeo Aqui tá? E se você não for inscrito Inscreva-se Que ajuda Bastante Tá? Curta a minha fanpage No facebook Que é Rafa Pebraga Instagram Rafael Pebraga Lá eu aviso Quando eu entre em live E faço vídeos Aqui no canal Tá? A gente tá com uma parceria Com o Nopeng Que é um programa Que ajuda a diminuir Latência online Nos jogos Se vocês clicarem No link que tá na descrição Eu agradeço Se ajuda o canal E me ajuda Beleza? Galera Eu vou ficando por aqui É isso aí Valeu Tchau Tchau